Bem-vindo ao Rádio Universal News. Alagamento de Dubai. Uma forte tempestade inundou a pista do aeroporto de Dubai, forçando as aeronaves a trafegarem sobre a água. As redes sociais viralizaram imagens do Aeroporto Internacional de Dubai após uma intensa chuva nesta terça-feira, 16. Segundo a Reuters, as operações foram interrompidas por 25 minutos no início do dia devido ao alto volume de chuva nos Emirados Árabes Unidos. O registro total foi de mais de 120 milímetros de chuva em um único dia, quantidade equivalente à média anual no país desértico. O aeroporto de Dubai, DXB, teve suas operações interrompidas por 25 minutos devido a inundações nesta terça-feira, 16. Um vídeo mostrou um avião navegando na pista. Durante o dia, foram cancelados pelo menos 21 voos de partida e 24 de retorno, com três voos sendo desviados para outros aeroportos, conforme relatado pelo site europeu Sky News. Mais alterações nos voos podem ocorrer. O DXB aconselhou os passageiros a chegarem ao aeroporto com antecedência e a verificarem o status de seus voos com as companhias aéreas. Tanto a pista quanto o saguão ficaram completamente alagados. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostrou um avião da Fly Dubai navegando pela pista, que se assemelhava a um lago. No saguão, a água subiu até a altura da canela dos passageiros. A região registrou 120 milímetros de chuva em apenas 24 horas, equivalente à precipitação esperada para todo o ano em Dubai. Além disso, ventos atingiram 101 quilômetros por hora, conforme relatado pelo site Ayrun. Dubai permanece em alerta devido às chuvas, que afetaram estradas, residências, centros comerciais e estações de metrô. As escolas nos Emirados Árabes Unidos foram fechadas e permanecerão assim na quarta-feira, quando são esperadas novas tempestades, incluindo granizo. Se ainda não se inscreveu, já se inscreva, afinal conhecimento é poder.